Você está assistindo a WebTVUI de Minas para o Mundo. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br. Este vídeo tem o apoio cultural de Fred em embalagens descartáveis, festas e presentes. No estúdio traz hoje Matheus Queiroz. Ele é multi-instrumentista, mas tem feito o circuito noturno, não só em Ubar, mas também na região, tocando violão e fazendo todos ouvirem a sua voz. O Matheus Queiroz está aqui hoje conosco e ele vai falar um pouco da sua vida, da sua carreira. Ele que mora em Ubar, é ubaense, mas tem a família em Diamante, no Distrito Diamante, e tem história para contar em relação ao seu avô, que é o Nelson, famoso, instrumentista, o homem lá da banda Sato, lá de Diamante. A gente vai saber um pouquinho dessas histórias todas aqui com o Matheus Queiroz hoje no estúdio. Matheus, tudo bem? Tudo bem. E você hoje é um músico que se apresenta na noite, mas tem quanto tempo de trajetória musical? Já tem uns 5 anos que eu toco profissionalmente na noite, mas eu toco trompete desde os meus 9, do 8 para os 9 anos. Você toca trompete, trombone, violão e teclado. Então você é um cara que joga quase nas 11, né? É, tem que saber fazer um pouquinho de tudo. E foi só o Nelson que foi o responsável pela sua iniciação musical? Tudo começou com ele, ele tocava, tinha a banda Sapo lá, e ele tocava trombone e puxava o Carnaval de Diamante. Aí, com o decorrer dos anos, ele deu um problema de coração, no qual ele não pôde mais tocar. Aí, eu, meu pai e meu irmão, a gente começou a aprender instrumento de sopro para fazer a alegria dele, porque como ele não podia tocar mais, a gente queria fazer a alegria dele. E, com isso, também, ele começou a tocar teclado, porque como ele não podia tocar trombone mais, ele começou a pegar teclado, começou a tocar teclado e eu ficava encantado com o teclado. Eu via ele tocando e tal, de vez em quando ligava escondidinho lá o teclado dele lá, eu ficava tentando aprender alguma coisa. Aí, foi aí que meu tio chegou para mim e falou assim, Matheus, você quer aprender a tocar teclado? Eu falei assim, ah, eu quero. Aí, ele pegou e falou assim, ó, então eu vou te dar um teclado para você aprender. E, também, comecei a fazer aula particular. Aí, rapidinho, comecei a aprender tocar teclado, aí meu avô começou a arrastar a gente para as modas de viola, que ele gostava muito. Então, seu avô é uma influência musical na sua vida, né? Foi minha influência. Aí, meu irmão começou a aprender violão, a gente foi montando uma bandinha. Seu irmão é o Rafael, né? Vocês montaram a banda chamada Cases, né? É. A princípio, a banda era tipo um trio. Eu usava tipo o ritmo no teclado, fazia um trio, uma menina no violão, o meu irmão também no violão e três vocal. E o que era o repertório? É, diversificado. Puxava um pouco mais para o sertanejo, mas era diversificado. Tocava de tudo um pouco. MPB, pop rock, internacional. Aí foi aí que a menina quis sair da banda e a gente foi, tipo assim, colocamos um baterista e uma bateria e um baixo. E aí começamos a fazer show, começamos a pegar show. E aí com o tempo foi ficando desgastado a situação da banda, assim, você ficar meio cansativo, né? É, cada um tem sua atividade profissional também, enfim, né? Aí no qual a gente decidiu parar com a banda. Aí paramos com a banda, meu irmão começou a puxar para o barzinho. Eu fui com ele, começamos a pegar barzinho, começamos a tocar em barzinho. Ah, então esse circuito noturno você começou com o Rafael? Com o Rafael. Aham. Aí depois meu irmão quis parar, não quis continuar. E aí eu fiquei quase oito meses parado. Só ensaiando em casa mesmo. Aí de um mês pra cá que eu comecei a voltar a tocar em barzinho de novo. E tô com o projeto aí de pegar barzinho a princípio, mas eu tenho o projeto de montar uma banda de novo. Ah, então você quer formar uma outra banda. Eu quero formar uma outra banda. Eu quero formar uma outra banda. Tipo, carreira só. É, suas influências musicais além do seu Nelson, naturalmente, né? Ah. O que você gosta de ouvir? O que você, enfim, né? O que você, enfim, né? O que que te influencia da sua banda? Eu gosto muito do Zezé de Camargo Luciano, do Eduardo Gosta. Então se você estiver no barzinho, o pessoal puxa a queda do Zezé de Camargo. Aí você manda na hora. Manda na hora. Ah, aí. E é legal assim pra você, eu não sei, qual é a sua atividade profissional? O que que você... Bom, eu atualmente sou padeiro. Aham. Sou padeiro e prefeiteiro. Quer dizer, você trabalha padaria, quem trabalha padaria tem que chegar 5h da manhã, geralmente. É puxada, né? E aí depois você ainda vai tocar na noite. Ainda vai tocar na noite. Isso é que é disposição, gente. O cara realmente tem uma vida dupla e consegue manter essa vida de artista de padeiro, né? Eu imagino, né? O artista, quando ele exerce uma capacidade de tocar o instrumento, enfim, eu creio que na sua vida de padeiro também, você deve ter uma arte lá de fazer pranço. Ah, tem. Perfeito. Onde que é a padaria? Pode fazer um comercialzinho básico da padaria? Onde que é? Ah, do supermercado Vieirão. Ah, a padaria do Vieirão. Ah, muito bem, cara. Ele trabalha na padaria do Vieirão e à noite ele toca, hoje você toca, né? Você toca em Grissema. Toca em Grissema, no restaurante Serras de Minas. Hoje, naturalmente, hoje é sábado, né? O dia que eu estou gravando a entrevista com o nosso amigo Matheus aqui, né? Enfim, o Matheus hoje, sábado, dia 6, toca lá em Grissema, lá em Serras de Minas. É um restaurante? É um restaurante na entrada ali, no posto, no próprio posto da entrada ali, um restaurante lá, bem legal. Matheus, a gente deseja você uma trajetória bacana e também sucesso nessa nova tentativa onde a gente formar uma outra banda agora, com mais compromisso, né? Enfim, as pessoas mais focadas nisso, né? Enfim, o programa aqui no estúdio está nas ordens para quando você estiver rico e famoso não esquecer da gente, né? Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e mandar um abraço aí para o meu irmão aí, para o meu pai e só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Ok. Pensei aqui com o Matheus Queiroz, ele que hoje se apresenta na noite como violonista, tocando violão e voz, naturalmente, mas é um cara que exerce aí o seu talento em vários instrumentos musicais e conversou com a gente aqui no programa no estúdio. E antes da gente encerrar o No Estúdio, logicamente, o Matheus vai dar uma canja para a gente, né? O Matheus vai pegar esse violão e vai tocar para a gente, para a gente curtir um pouco, né? A arte e o talento do Matheus Queiroz. Se uma canção me lembra, troque o CD, não ouça mais. Se o perfume te recorda, troque de marca, não use mais, já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém. Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração É isso aí, o Matheus Queiroz Sucesso total para você, meu caro Muito obrigado Venha conhecer a Fred Embalagens Toda linha de embalagens, descartáveis, eletrônicos e presentes Vendemos no atacado e no varejo As melhores marcas do mercado com entrega grátis Nas compras acima de 100 reais Estacionamento fácil em frente a Fiat Avenida Beira Rio, 1751 Fone 3531 4527 Na TV Uai é assim, muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento Fique ligado na web TV Uai